chegando com mais um vídeo para os inscritos no meu canal, meu nome é Márcio Rodrigues, meu canal no youtube é o tradições de nossa terra, quem não se inscreveu se inscreve lá, dá aquele like aí para fortalecer para dar aquela força aí, compartilhe comenta, só tenho a agradecer a todos vocês, isso aí é a briga de dois touros aí, esse maior aí é o nosso aqui e esse menor é o invasor, esse estorro aí demarcando o território, esse menor quando ele vem para o lado de cá é que ele sente que tem alguma vaca no seu entendeu, só que esse touro maior é um frouxo demais, olha o tamanho dele, dá quase doido do menorzinho, mas o menorzinho não abre não viu, ele fica olhando devagarinho e tal, ele não se entrega não, e até eu até batizei, até batizei o nome desse touro, é a primeira vez que ele se confronta não, é várias e várias vezes, toda vez que a gente dá o gato para a cabeça secada eles gostam de tirar um combate, é touro tiringa e touro tiringa e touro luís de som, isso o maior nosso é o luís de som e o menor é o touro tiringa, entendeu, olha, eu vou fazer essa filmagem quando eu terminar aqui e vou dá-lhe uma carreira, vou dá-lhe uma carreira de verdade, ele é safado, ele é invasor, ele é abusadinho para caramba, abusadinho demais e o engraçado é que eles ele quando quando eles estão na cerca brigando de um lado do outro, onde eles estão brigando, ele faz o maior riboleço, ele arranca umas 10 estacas para passar de um, ele fica brigando um do lado do outro do outro, arranca umas 10 estacas e fica um buqueirão danado para o cara consertar depois, aí, ai, 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 ai isso acontece direto quando a gente molda o gado pra cá ele passa pro lado de cá interessante que ele era pequeno danado era um bezerrinho no dia desse agora já tá com vai tá com um forte já de boi já de garrota vai o cara pode encostar muito se você encostar muito ele se vira pro camarada ele cobre o camarada nas pontas e dar uma carreira no cavaleiro viu meu filho o bicho já tem forte já depois ai tô bom ai então galera eles já se separaram aqui eu vou ver se eu consigo botar ele pro lado de lá a escada ele tira até de um pulo que ele quando passa pro lado dele ele dá um pulo que não toca nem as cercas vou ver se eu consigo botar ele pro lado de lá e vou encerrar esse vídeo por aqui olha ele no cantinho da cerca ali eu peço a vocês que não são inscritos já passou eu peço a vocês que não são inscritos que escrevem aí no meu canal dá aquele like aí pra fortalecer dá aquele joinha e só tenho a agradecer a todos os inscritos aí no meu canal e obrigado aqui onde ele passou aqui ó o buraco danado onde ele passou aqui ó então valeu pessoal isso aí ó vai lá na frente é provavelmente também ele voltar novamente então tá bem tá bem pessoal valeu aí quem não é inscrito se inscreve no meu canal pra dar aquela força e brevemente estarei trazendo mais vídeo obrigado notti não e não Obrigado.